Agora você vai ouvir mais uma palavra revelada por Deus ao seu servo, Pastor Giovanni Nunes. Sempre com uma palavra de fé e de esperança para avivar a sua vida. Ouçam agora e sejam abençoados. Amados, eu estou com uma palavra muito profética. Mas eu quero dizer que essa palavra não é para todos. Sabe aquela palavra que diz assim, muitos são chamados e? Muitos são chamados e? Poucos são escolhidos. Então existe o grupo dos chamados, que são todos. Poucos, mas poucos são escolhidos. Até o final da mensagem a gente vai saber se você foi chamado ou você é escolhido. Vamos lá. Eu tenho pouco tempo e muita coisa para falar. Nós sabemos que o crente tem duas fases, três fases da vida. A fase do deserto, a fase do vale e a fase da conquista. Diga comigo deserto, vale e conquista. Deserto é a fase da sequidão. Deserto é a fase da escassez. Deserto é a fase onde nós somos experimentados, provados. Deserto é o lugar que forma o nosso caráter. Deserto é o lugar onde forma a sua pessoa. Deserto. Vale não é deserto. Eu já ensinei isso aqui muitas vezes, mas você é novo aqui, escuta. Tem crente que está no deserto. E não está no vale. Porque quem está no deserto nunca está no vale. Quem está no vale nunca está no deserto. E quem está, quem não está no vale, no deserto, está na conquista. Então hoje você vai imaginar onde você está. Então como eu disse, deserto, esquecez, provação, sequidão, faculdade de crente, é deserto. Vale. Vale é lugar de guerra. Vale é lugar de confronto. Você não está na sequidão, você não está seco, você não está na escassez. Mas você está vivendo dias de guerra, dias de batalha, dias de confronto. Sabemos que nós temos um inimigo por adversário e sabemos qual é o nome dele. E se eu falar aqui, tem gente que fala, meu Deus, cruz credo. Sabemos que nosso adversário luta. E brama como um. Procurando a quem possa. Então, quem está no vale, está em guerra. Quem está no vale, está em batalha. Quem está no vale, está em confronto. Quem está no vale, está guerreando. Quem está no vale, está dando um soco e tomando alguns. E quem não está no vale, pastor, e nem no deserto, está celebrando. Está conquistando. Mas só conquista, só entra na fase da conquista, aquele que conseguiu vencer o deserto. Ou melhor, aquele que conseguiu sair do vale. Ou aquele que não, perdão. Aquele que conseguiu sair do deserto, vencer o vale. E esse chega na conquista. Você só vai chegar na conquista, se você conseguir sair do seu deserto, da sua escassez, da sua sequidão. Se você conseguir vencer o seu vale, vencer os seus inimigos, vencer a batalha, vencer as suas lutas. Aí você vai chegar no lugar da conquista. Eu quero ser profeta e dizer para você nesta noite que você vai sair do vale. Misericórdia. Vai para casa do jeito que você está derrotado. Então, diás de mulher. Eu quero repetir pela última vez e você vai entender. Eu quero profetizar que você sai daqui hoje guerreando no seu vale, mas pronto para chegar à terra da sua conquista. Olha para alguém e diz, você quer vitória ou quer derrota? Olha para a cara dessa pessoa do Senhor, vê se tem cara de derrota ou de vitória? Tem cara de derrota ou de vitória essa pessoa do seu lado? Olha para a cara dele. Tem cara de arte de mulher. Igual assim, olha. Tem cara de vitória ou de derrota? Vamos ver até o final então. Olha para o irmão do salário de S60, estou em uma igreja doida. Onde o pastor é doido. Fala assim, e as pessoas que ouvem ele, fica doido também. Ou então nunca mais volta. Pessoal convidado aí, ou vocês voltam e ficam de vez. Ou nunca mais voltam a esse lugar. Mas hoje vocês vão sair daqui vitoriosos em nome de Jesus. Eu quero falar sobre vitórias, mas eu quero falar antes da vitória, eu quero falar sobre as guerras no vale. Um dos maiores problemas do ser humano, do cristão, é a forma que ele se apresenta para a guerra. Vocês estão me tocando muito alto, é mais alto que eu. É suave, suave. Isso, suave, suave. Quase dormindo, suave. Um dos maiores problemas dos cristãos, do povo de Deus, é como ele se apresenta para a guerra. Ou seja, de uma forma ou de outra, você vai entrar em batalha. O Senhor Jesus disse um dia assim, olha, eu quero dizer para vocês, que em mim vocês tenham paz. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Além de tudo, tenham de bom ânimo. Porque vocês vão passar por provações. Mas tenham de bom ânimo. Porque eu venci. E se você está nele, você também vai vencer. E eu comecei a analisar, como o Cris mostrou para a gente aqui. A vida de muito crente, a vida de muito cristão, a forma, a face de muito crente e muito cristão, diante das pelejas. Diante das batalhas. Você olha para a pessoa, às vezes, é aquele desânimo, aquela desgraça. Sabe, a pessoa não te passa uma confiança, não te passa uma motivação. Você está numa batalha, mas quer olhar para o lado e ver motivação em quem está do seu lado. Mas você olha para o lado e vê desgraça, vê derrota. E acaba você ficando também com face de derrota. A Bíblia diz que existia um povo, uma tribo, chamado Gades. Essa tribo de Gades era diferente de todas as outras tribos. Era uma tribo guerreira. Que a Bíblia diz que eles eram, na guerra, eles eram muito valentes. E essa tribo de Gaditas, a Bíblia diz que o menor valia por cem. Imagina só, um homem menor, pequeno. Na guerra, ele era como se fosse cem homens na guerra. E o maior valia por mil. Esses caras iam para a guerra, um derrubava cem. Um pequeno derrubava cem. O grande derrubava mil. Aí a Bíblia começa a explicar como é que eles iam para a guerra. A Bíblia diz assim, que quando eles iam para a guerra, o seu rosto era como de um leão. O rosto é transformado para a guerra. A nossa face, a nossa afeição, ela tem que se apresentar conforme o momento. Provérbios no capítulo, meu Deus do céu, deixa eu lembrar aqui, é muita coisa. Provérbios capítulo 24, versículo 10, diz assim, ó. Se te mostrares fraco no dia da angústia, assim será a sua força. Então, quer dizer, provérbios, Salomão está dizendo assim, no dia da sua batalha, no dia da sua angústia, no dia da sua aflição. Se você botar carinha de, ó céus, ó vida, ó diacho de mulher, assim será a sua conquista. A Bíblia diz mais que um coração cheio, um coração alegre, formoseia todo o rosto. Você nunca viu ninguém com coração alegre e o rosto? Toda vez que você vê alguém, é porque o coração está alegre. O coração é a máquina propulsora que faz o seu rosto ser transformado. Então, se um coração alegre formoseia, formoseia o rosto, um coração de quem está em guerra, faz o rosto virar a face de um... Leão. Então, quando os gaditas vão para a batalha, eles vão com a sua face como de um... Como de um... Faz a face de um leão aí para mim, vai. Um, dois, três e já. Pelo amor de Deus, está tudo gatinho, rapaz. Ainda é sem a mesa ainda. Cris, faz a face de leão. Deixa quieto esse negócio. Face de leão, irmão. Por quê? Só na face... Só na face do leão, ele já põe o inimigo para tremer. No mundo animal, quem é maior? O leão ou o elefante? No mundo animal, quem é maior? O leão ou o elefante? Por que o elefante vaza para o leão? Quem é maior? Leão ou elefante? O elefante é maior do que o leão? É maior do que o elefante? Estatura? Qual bicho é maior em estatura? Leão ou elefante? Ah, bom, tem leão. Você está onde? Que terra que você está, meu irmão? No mundo animal, o leão é mais alto do que o elefante. Ah, nacional geográfico nessa rapaziada. Você sabe o que é nacional geográfico? Para de ver BBB, pô. Mas olha só, o elefante é aquele bichão. Imagina só o elefante dando uma pisada no leão. Acabou com o leão, amém? Mas quando o elefante vê o leão, o que o elefante faz? Por quê? Você acha que o leão tem mais força do que o elefante? Você acha que o leão tem mais força do que o elefante? Não. Então por que que o elefante treme quando vê o leão? Porque o leão chega fazendo barulho. No rinão, meu irmão. É sério esse negócio. O leão chega fazendo barulho. O leão chega com a sua cara de guerreiro. De quem? Você pode ser grande, mas eu vou conquistar você. Você é meu. Antes do dia acabar. Pastor, não estou entendendo. Então continua com essa cara de elefante. Porque hoje Deus quer levantar alguns leões aqui. Que vão olhar para as suas batalhas. Para os seus inimigos e vão dizer. Hoje eu saio daqui na unção do leão da tribo de Judá. Eu vou sair daqui para conquistar a minha vitória. Só quem é esse? Por favor. Abra sua boca e diga. Sou eu. Aplauda, Jesus. Deixa eu pedir algo. Não, não é comédia. Agora é sério. Você vai dar um bramido como um bramido de um leão. Uau! Amém? Mas se você for covarde. Medroso. Ou envergonhado. Continua calado como um gatinho. Um, dois, três e já. Quase lá. Quase lá. Quase lá. Agora para ficar melhor. Frisa, 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 frisa a sombrancelha. Assim como você faz quando está bravo com o seu marido, irmã. Vai. Um, dois, três e já. Você olha para frente e vê o seu inimigo dizendo. Vou te devorar. Vou te apagar. Vou acabar com você. Você olha para ele e diz. Uau! Faz de conta que agora está na sua frente aquilo que tem tirado o seu sono, aquilo que tem perturbado os teus projetos, aquilo que tem acabado com a tua família, com você, aquilo que tem deixado você triste, aquilo que tem feito você chorar. Olha para isso agora e dá o brato de um leão. Um, dois, três e... Mexeu na tua prova ou tu começa a ficar bom, né? Mexeu no teu valo e tu começa a ficar bom, né? É isso que eu estou falando. O nosso inimigo se chama quem? Qual o nome do nosso inimigo? Satanás, do Cifé, Diabo, Capeta, Capiroto. Tem nome que você pode dar. E ele tem uma arte manha. Que só ele, o cavalo e o cão tem. Toda pessoa em batalha que mostra medo, diz cientificamente que os poros do seu corpo começam a se abrir e exalar um perfume com medo. O perfume do medo. O medo exala perfume. Então para inibir o medo, o leão ele... Então a pessoa não começa nem a sentir o cheiro. Ele pode ver o bicho grano, mas... Ele já começa a pôr para correr. O cão sente o cheiro do seu medo. E quando você está com medo, ele sabe que é hora de atacar para destruir você. Mas eu quero ser profeta e dizer que hoje o teu medo não vai ter lugar. Você pode às vezes até estar com medo das coisas não dar certo e de você não conquistar. Mas Deus mandou dizer para esse povo de vitória hoje, de vitoriosos aqui hoje, que foram seleto por Deus para estar aqui hoje. Que quando você começar a dar os seus brados, o inimigo não vai nem sentir o cheiro do teu medo. Por quê? Porque ele vai estar longe de você dizendo. Ela voltou mudada, ele voltou mudada. Aquele culto lá transformou alguma coisa nele. Ele voltou com raiva, voltou com sangue nos olhos. Ela não quer mais dizer que é derrotado. Ele começou a dizer que agora é vitorioso. Ele começou a dizer que vai vencer. Ele começou a dizer que pode todas as coisas naquele que fortalece ele. Ele voltou. Ela voltou cheio da presença do todo poder. Ei! Ela voltou carregada da unção do leão, da tribo, de Judá. Só quem é esse, pelo amor de Deus? Tem um brado do leão! Aleluia! Tem um brado de leão! Olha para o teu irmão e dá um brado para ele. Ah! Vai! Não precisa de som. Aqui a gente tem leão aqui, irmão. Pastor, o que você quer dizer com isso? Lucas capítulo de número 18. Lucas capítulo 18. Para me acabar meu sermão. Versículo 1. Nós temos uma parábola de Jesus. E eu quero ler com vocês. Olha para o seu irmão e diga assim. Faz cara de leão, querido. Vem com essa cara de coelhinho, não. Tem uns caras aqui para conquistar, fica... Diz assim um texto. Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre. E nunca... E nunca... Nunca... Dizendo, havia em uma certa cidade, um juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens. Havia também naquela mesma cidade, uma viúva, que ia ter com ele. Dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo, não quis atendê-la, mas depois disse consigo ainda. Que não temo a Deus, nem respeito os homens. Mas, todavia, como esta viúva me incomoda, hei de lhe fazer justiça para que ela não continue a vir me molestar. Pronto. Aqui está. Eu amo pregar sobre as viúvas. As viúvas são poderosas da Bíblia. É a viúva que tinha farinha na panela e aziz na botija. Ficou três anos comendo de graça. A outra viúva que só tinha um pouquinho de óleo na botija. Falou que o profeta só tem óleo na botija. Meu marido morreu, está devendo. Faz alguma coisa, virou empresária. A outra viúva que chegou no culto com duas moedas. Só tem duas moedas só de oferta. É tudo que eu tenho, vou dar uma melhor. Saiu rica daquele lugar. E tem essa viúva doida. O versículo 2 dessa história, se puder ajudar a gente no telão. O versículo 2 vai falar do personagem dessa parábola. De um juiz. O versículo 2 vai apresentar o juiz dizendo assim ó. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus e nem respeitava os... Jesus no versículo 12 está apresentando um juiz que não tinha medo de Deus, não tinha medo de homem nenhum. O cara era o bicho. Era o teor da cercania onde morava. Na escola até o professor com ele aprendeu. Ia para a igreja só para roubar o dinheiro das velhinhas, colocava na caixinha do altar. Tem gente aqui que já entendeu o recado. Ele não era João de Santo Cristo, mas... O faroeste acabou, como está? Esse cara, ele era tão... Ele era juiz. E ele colocava medo na cidade pelo seguinte fato. Eu sou sinistro. Eu não tenho medo de vocês. E não tenho medo de Deus. Era um ateu doido. E além de tudo, o cara era um magistrado. Era um magistrado, era um poderoso juiz. Então Jesus estava falando. O cara era poderoso, porque ele era um juiz. Ele julgava a causa. E esse cara tinha uma loucura em sua mente. Ele não temia homem nenhum. E nem a Deus. Aí no versículo 3. Jesus conta a outro personagem. Apresenta a outro personagem. Quem é? Uma viúva. Havia também naquela mesma cidade. Uma viúva que ia ter com ele dizendo. Faz-me justiça contra o meu adversário. Olha que doideira. Olha que mulher doida. Tem um juiz que não tem medo de ninguém. Um juiz que não tem medo nem de Deus. Um juiz ateu. Mas tem uma mulher com problema. Tem uma mulher viúva. Sabe lá se quem matou o marido dela? A mulher viúva e tem uma causa na justiça. Enquanto todo mundo quando vê o juiz. Bota o rabinho na perna e vai embora. Essa mulher vai diante do juiz. Sem titubear e dizendo. Olha só. Eu vim aqui para o senhor fazer justa a minha causa. Eu vim aqui para o que o senhor possa julgar a minha causa. E me fazer ser honrada diante do meu adversário. Olha o texto dizendo. Faz justiça. Faz-me justiça contra o meu adversário. Ela não está pedindo só para ele julgar a causa. Ela está dizendo assim. Eu quero que você me dê vitória diante do meu adversário. Diante do meu inimigo. O povo está tudo quieto, Jesus. Está com medo? O que eu quero dizer para você é o seguinte. A gente vai aprender essa noite com essa mulher. Com essa viúva. Aquele juiz não temia a Deus nem os homens. Mas aquela mulher era diferente. Ela não temia os homens. Mas ela temia a Deus. E ela sabia do Deus que estava com ela, querido. O juiz, imagina, você pode até não acreditar muito no meu Deus. Mas o Deus que eu tenho é poderoso. Se você não julgar logo, ele vai pesar a mão sobre você. E você vai ver o que vai acontecer quando o meu Deus entrar em providência. Sabe-se lá o que essa mulher faz? E a Bíblia diz que por muito tempo, por muito tempo, o juiz dizia, não, não vou fazer nada. E voltava a mulher. E aí? Isso aqui é na minha concepção. Na minha analogia, tá? Na minha exegésia do texto. E aí? Vai fazer ou não vai fazer a minha causa? Cara de leão. Vai dar ou não vai? Eu preciso da minha causa. Eu preciso ganhar essa causa. Eu preciso de justiça. Eu preciso vencer meu inimigo. Tem gente, meu irmão, que já entregou os pontos, já jogou a toalha diante do seu adversário. Tem gente que nem mais no juiz se apresenta. Tem gente já que desistiu de conquistar a sua bênção. Tem gente que já se deu por vencido. Hoje eu quero dizer pra você, se você tomar posse do que eu tô pregando, você vai estar daqui hoje revogando as tuas causas. E eu quero falar que o juiz do juiz vai começar a trabalhar a teu favor. E vai começar a entregar aquilo que é teu por direito, por herança, por vitória. Então se prepara. Não vá de qualquer jeito. Mas vá na fé que Deus vai te entregar aquilo que é seu. Como é que você entra? Você já entra no tribunal assim? Oh, meu Deus do céu. Oh, meu juizinho. Ai, Cristina. Ai, ai. Eu sou derrotado. Eu não mereço. Eu não sou nada. Entra na presença do seu juiz. Dizendo. Eu chamo a existência, a minha vitória aqui agora. Ei, 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 ei. Dona derrota. Oh, já pode pegar a sua mala. Pegar a sua bagagem. Eu sei que eu tô em guerra. Eu tô em batalha. E tudo que tá acontecendo aqui é uma batalha. Mas eu vou sair vitorioso, vitoriosa, seja você, desta batalha. Não, não, não. Você não tá entendendo. Eu tô dizendo o que Deus está dizendo pra você. Se você entender o Deus que é contigo, você não vai mais sair derrotado de todas as situações. Vai ter situações, claro, que uma guerra ou outra você vai perder. Mas no final, a batalha, você vai conquistar. Tá entendendo? Não, não. Pera aí, pera aí. Deixa eu desenhar pra você. Ela ia um dia, Herbert. Não dava nada. Ela tava tudo bem. Mas não entregava. Perdia aquela batalha. Mas calma. Eu vou voltar de novo. E outro dia aí. Vai entregar minha causa? Não vai não? Vai não, não, não. Hoje não? Tá bom então. Outro dia ela volta. Até a hora que ela dizia aí. Vai dar, não vai. O juiz fala assim, olha. Eu não aguento mais. Essa mulher é braba. Essa mulher com cara de leão. Essa mulher vem pra cá. Essa mulher não tem medo de mim. Dá a causa pra ela. Entregue a vitória pra ela. Porque ela não desistiu. Ela não desanimou. Ela não parou. Ela aclamou. Ei. Ei. A vitória é pra quem insiste. Pastor, eu vim buscar a minha bênção. Sai daqui com ela na mão. Mas tá difícil. Eu não vou merecer. Eu não vou conquistar. Toma vergonha na cara que você tem um Deus. que te dá vitória. Por maior que esteja a tua batalha. Deus te trouxe hoje pra ouvir. Que se você insistir. Ele vai te dar vitória. Você veio aqui hoje pra ouvir esse pregador dizer. Por intermédio da boca de Deus. Ser boca de Deus pra você dizer. Que Deus está doido pra te entregar a tua vitória. Mas o que Deus quer é que você toma coragem. Sai dessa comodidade. E comece a batalhar. Botar a cara de leão. Ir pra dentro do inimigo. E acreditar que a vitória é tua. 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 Não, não. Só os vitoriosos dizem que a vitória é minha. Não, não, não. Pro inferno ouvir. A vitória é minha. Não, não, não. Mais forte. A vitória é minha. O diabo está dizendo assim. Ela nem fez carinha de leão. Nem fez carinha de leão. Sabia que a sua cara. Conforme ela é. Ela traz as ações do seu inimigo. Faz cara de coitadinha. Teu inimigo não tem dó de você. Ele vai te atropelar. E não adianta também ir pra Deus. Com aquela de coitadinha. Porque Deus não tem sentimentos emocionais. Pastor, então o que Deus faz? Ele é justiça. Ele julga a causa. Imagina Deus. Ai, eu estou sentindo. Não, Deus não tem isso. Deus e a Bíblia dizem que Deus é justo. Se tu fez por onde, recebe. Se tu não fez por onde, perde. Então Deus só dá a causa pra aquele que faz por onde, receber a causa. Se tu se apresenta como coitadinho. Assim tu serás. Lembra que eu falei? Salomão disse. Se te mostrares fraco no dia da tua guerra. No dia da tua batalha. No dia da tua angústia. Assim será a tua força. Teu inimigo fala. Ih, olha quem veio. Vou detonar. Vou detonar. Agora você está no maior peleja. Na maior dificuldade. Bota a cara de leão e diz. Não, não vou desistir não. Isso é meu. É meu por direito. É meu por herança. Foi o diabo que se intrometeu no meu caminho. Foi o diabo que atravessou e tocou na minha família. É o diabo que vai ter que pegar a mala dele. A bagagem dele tem que ir embora. O diabo que entrou no meu filho. É ele que vai embora. Não vou abandonar não. Eu vou continuar. Porque a vitória é minha. A vitória é minha. A vitória é minha. A vitória é minha. Só quem quer ter um brado de leão aí. Vou te ensinar o brado do leão. Na Nova Zelândia. Na Oceania, geograficamente falando. Existe um esporte praticado por eles. Chamado rugby. Quem já ouviu falar de rugby? Rugby é uma mistura de futebol americano. Com futebol normal. E lá é legal seguir esse esporte. Esse esporte é praticado. Só negro. Massaranduba, tá ligado? Existe campeonato mundial de rugby. O Brasil tá começando agora. E existe o time, a seleção da Nova Zelândia. Que ela é invicta. Invicta é nunca perder uma derrota. Ficou invicta por 300 jogos. Sabe o que é ganhar 300 jogos sem perder nenhuma? Ganhar 300 guerras. 300 batalhas. Sem perder nenhuma. E foram estudar qual era o segredo. Se era o entrosamento. Se era a qualidade do time. Qual era o motivo que fazia essa equipe ganhar 300 jogos sem perder nenhum. Chegaram à conclusão que era um ato profético. Se é assim eu posso dizer que eles faziam antes do jogo. O vídeo tá aí pra mim? Apaga a luz da igreja. Isso se chama... Pera aí, não põe ainda não. Você vai ver um vídeo agora. Que essa equipe da Nova Zelândia faz. Todas as vezes que vai entrar em campo. Entra em campo eles. E diante deles o adversário que vão enfrentar. E eles fazem uma apresentação chamada Haka. H-A-K-A. Haka. E eles fazem uma apresentação. Você vai ver o que acontece. Põe pra nós. Esses são o Nova Zelândia, os de preto. Eles estão diante dos inimigos dele. Começou. Olha a cara deles. Que alanda! Olha como ele faz. Eles estão olhando pro adversário. H-A-K-A. 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 Eles estão dizendo, nós vamos ganhar, nós vamos te destruir, vamos te amassar, olha a cara deles, é isso que eles estão dizendo, nós não temos medo de você, nós vamos ganhar, olha a cara desse rapaz impressionado, olha, ele não sabe o que fazer, olha a cara do pessoal, olha a face de liana, olha eles como param, o adversário como olha, quando você para diante do seu inimigo amado, ou você corre, ou você enfrenta, olha, olha a face deles, de confiança, de acreditando naquilo que eles eram capazes, olha, olha aos outros como é que vê, meu Deus, vai ser treco, tá, olha isso aí, você está entendendo a cara do café assim, aquilo ali que a gente vai ter que enfrentar, olha acender a luz, você está entendendo, e foram estudar e descobrir porque esses caras tem 300 vitórias, por causa da raca, eles entravam em campo e botavam os times adversário aparelhado na frente como você viu aqui, e eles começavam dizendo, nós vamos acabar com você, nós vamos detonar você, a gente confia na nossa força, e o inimigo olhava para você, esses caras estão muito cheio, e vitória, 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 é assim com você, como você se apresenta na sua batalha, ai eu sou um coitadinho, ai eu vou morrer, ai não vai dar certo, ai meu Deus já acabou, é assim que você apresenta, o seu inimigo olha para você e fala, vou acabar com você, essa cadela, diga assim, hoje é dia da moeda virar, não, 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 pelo amor de Deus, diga hoje é dia da moeda virar, hoje é dia da moeda virar, fala hoje é dia de dar o troco, quanta vez você chorou? Quantas vezes você gemeu? E o que que adiantou chorar? O que que adiantou ficar gemendo pelos cantos? Eu nunca recebi nenhuma vitória gemendo pelos cantos, mas você está dizendo que a gente não tem que gemer? A gente tem que gemer para Deus, no canto com Deus, dizendo Deus eu te amo, eu te adoro, eu confio no Senhor, mas diante do meu inimigo, meu inimigo não pode ver pontos fracos, eu quero dizer para você que você vai sair daqui hoje com cara de vitorioso, cara de vitoriosa, Deus está ministrando uma unção de gadita em você, uma unção de guerreiro, uma unção de alguém que não vai abaixar a cabeça diante da dificuldade, da circunstância que você está vivendo, mas de alguém que vai encarar o problema e vai dizer, eu vou acabar com você, eu vou detonar você, eu vou destruir você, porque maior é aquele que está comigo, só que recebe isso, se expressa! Tem um brado de leão aí, querido! Agora, tem um brado de leão! Celebra o Senhor, aplaude a Ele! Você é de pé! Olha para o teu irmão com cara de leão! Vai sair com cara de derrota hoje? Eu não estou dizendo para você chegar lá, para o teu irmão e falar, eu estou cheio do poder! Porque a Bíblia diz que o nosso inimigo não é carne nem sangue! A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra principados e potestades! Chega de dizer que você é o derrotado, põe uma palavra nova na sua boca, Mas a pessoa de hoje começa a dizer, eu sou mais que vencedor! Não, e eu começo a imaginar os tapas! Um, dois, treze! Batei uma perna aí, irmão! Um, dois, treze! Dá para ouvir o barulho do seu pé batendo no chão? Um, dois, treze! O vizinho vai falar assim, o que está acontecendo lá? O exército de Deus está se levantando para vencer a batalha! O vizinho vai falar, o que está acontecendo com aquela igreja? O povo de Deus cansou de sofrer derrota! O povo de Deus cansou de ficar famiando que nem gatinho! Tomou posse da palavra do leão da tribo de Judá! O povo de Deus está saindo de lá como leão bramando! Como leão guerreiro! Como leão do Senhor! Eu quero profetizar que dentro de uma semana, Deus está entregando a sua vitória! A sua vitória! A sua vitória! Só quem recebe, se expressa para adorar! Uau! Aleluia! Uau! 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 Quantas vitórias que eles conquistaram? Quantas vitórias? Sabe por que não foi mais? Porque eles eram invencíveis! E se acharam demais! Aí um dia foram para a África! Sabe? Lá do lado da Nigéria! Que o mar branquinho... O mar branquinho... É da cor do Jameson! E esses caras, com 300 vitórias, foram para a Nigéria! Enfrentar a seleção da Nigéria! E lá eles montaram o hacker! Os ginegão da Nigéria! Foram para cima deles! Fizeram um ciclo em volta deles! Falou assim... Já era! Vocês acham que vocês podem? A gente vai acabar com vocês aqui dentro! Porque todas as vezes que eles faziam isso... Os inimigos falavam assim... Mas agora chegou a vez... De um povo que eles não conheciam... Olhar para ele e falar assim... Até que vocês achavam que podiam! Mas agora... O ginegão vai acabar com vocês aqui dentro! E o ginegão da Nigéria... Acabou... Com esses caras! Onde foi o ganho-jogo? No terreno... Psicológico! Para terminar minha mensagem... A sua maior derrota... Está aqui dentro... E aqui dentro... Se você vencer aqui... E vencer aqui... Você é mais que vencedor! Então sai daqui... Aqui... E aqui... Dizendo para você mesmo... É minha... É meu... Não, 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 não... É meu... Está com dias e horas contada... Porque vai chegar a hora que o juiz vai dizer... Dá a causa dessa mulher aí... Dá a causa desse cara aí... Por quê? Esse cara mostrou que não tem medo não, rapaz... Os outros têm medo... Os outros têm medo... Mas ele mostrou que não tem medo não... Está no vale... Está na batalha... Está na peleja... Mas está vindo para cima... Está no... E hoje eu quero profetizar... Que a unção de um guerreiro... Está sendo impregnada na sua jornada e na sua vida... Na minha vida e na sua vida hoje... Deus está derramando a unção de um guerreiro... Quem recebe isso... Diga amém... Amém... Olha para o teu inimigo com cara de leão... Olha o cara fazendo cara de leão... O leão fala assim... Vou te devorar... Para terminar... Para terminar mesmo... Visiona na sua frente aí... O teu inimigo... Respira fundo... É um ato profético... Solta as suas mãos... Visiona na frente aí... O teu inimigo... O quanto ele tem feito você... Chorar... Põe na sua frente aí... O que ele já tirou de você... Quantas vezes você comeu na mão dele... Sem saber... Quantas lágrimas você derramou sem querer... Chegou o momento de dizer para ele... Acabou... Que a unção de um gadita... Que a unção de um gadita... Que a unção de um gadita... Venha descer sobre você agora... Começa a ver o seu rosto sendo transformado... Como a face de um leão... Você não é mais qualquer um agora... Você está se transformando em um leão... Uma leoa... Que por maior que seja o elefante... Você vai botar ele para correr hoje... Hoje é dia de botar o inimigo... Para correr... Tudo que te faz ter medo... Toda a humilhação que você passou... Toda a vergonha... Tudo que ele fez por esses dias... Para você chorar... Você sai daqui aceitando... Você sai daqui pisoteando ele... Num ato profético e autoridade do nome do Senhor... Diga... Não aceito mais... 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 Rá... 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 Levante os braços como de um guerreiro... Olha os meus braços... Olha os meus braços... O apóstolo René... Continua assim... Ele tem um discípulo dele... Que é lutador de MMA... Ele conta a história... Que esse discípulo ia enfrentar um campeão... E esse discípulo foi até ele... Dizendo para o apóstolo... Ora por mim... Mas eu sei que... Eu vou perder... Mas ora por mim... E o apóstolo disse para ele... Se você sair daqui da minha casa... Dizendo que você vai perder... Nem preciso de orar... Porque você já é um derrotado... Agora se você crer que a minha oração... Vai te fazer um vencedor... Diga na cara do teu inimigo... Que você é um vencedor... E que ele já perdeu... Ele abaixou a cabeça... Diga eu creio... O apóstolo orou por ele... Ele foi para a batalha... Foi para o octógono... E lá no octógono... Ele olhava para o inimigo... Para o adversário... E dizia... Vou te destroçar... Vou acabar com você... O cara grandão... E ele pequenininho... Ele dizia... Vou acabar com a tua raça... Não terminou o primeiro... E esse discípulo dele... E esse discípulo dele ganhou por nocaute... Foram perguntar para o cara que perdeu... O que houve? E ele disse... Não sei... Eu acho que ele estava com muita raiva de mim... E eu perdi... Vamos acabar agora... Que a unção de um guerreiro esteja sobre você nessa hora... Que a unção de um vencedor... De uma vencedora te entome... E preguine na sua vida agora... Que a coragem... De um guerreiro do Senhor... De uma valente do Senhor... De uma guerreira do Senhor... Se apodere do teu corpo... Da tua mente... Da tua mente... Do teu coração... E da tua alma agora... Chegou o tempo de você não chorar mais... Mas chegou o tempo de acreditar... Que o juiz dos juízes... Entregará as suas causas nas tuas mãos... E fará justiça... Para você... Diante dos seus adversários... Diga... Sou mais que vencedor... Sou mais que vencedor... Bata no peito... Sou mais que vencedor... Bata na pele... Sou mais que vencedor... Rá... Vé na direita... Rá... Um, dois, três e... Rá... Vé na esquerda... Braço direto... Rá... Braço esquerdo... Rá... Braço direto... Rá... Braço esquerdo... Rá... Braço direto... Rá... 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 Sर it generating... São os vencedores... Selebra Ele aí... Dê odeido do Leão... Rá... Deu um braço de leão Deu um braço de leão Deu um braço de leão Aplaude ao Senhor Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu Só os guerreiros que venceram hoje Nessa noite clame mais alto e diga Eu navegar Navega aí comigo querido Abra sua boca como vencedor Oceano do Espírito E ali adorarei A Deus do meu Amor Espírito, Espírito Recebe o Espírito de guerreiro Recebe o Espírito de vencedor Que desce como fogo Fogo, fogo santo Em som de Pentecoste Pentecoste Oh, vem E enche-me E enche-me de novo Diga Espírito, Espírito São os guerreiros Que desce como fogo Fogo, fogo santo Em som de Pentecoste Em som de Pentecoste E dando uma promessa Dizendo, olha Vocês ficam aqui Que eu vou pro Pai E vou mandar um Espírito de guerra Um Espírito consolador Um Espírito de vitória Pra vocês E diz a Bíblia Que depois de dez dias Eles estavam reunidos Num lugar como esse E foi visto por eles Veio um vento Veio em mente Petuoso sobre aquele lugar Encheu toda a casa E foram vistos por eles Línguas repartidas Como de fogo E foram todos cheios Do Espírito Santo de Deus Tão cheio Que começaram a falar Em outras línguas Mas o que me chama A atenção é o seguinte Um Pedro Que andou três anos E seis meses com Jesus Não ganhou nenhuma alma Para Jesus Mas depois que foram Cheios do Espírito Santo Ele ganhou cinco mil almas Para o eterno O Pedro que tinha medo Agora é o Pedro Que vai para os inimigos E diz Vocês são tudo povo Eleito e escolhido do Senhor Tome a posse E a autoridade Do Espírito Santo de Deus Hoje E diga para a tua família Vocês são todos Eleitos e escolhidos Do Senhor Eu disse que essa mensagem Não era para todos Era só para aquele Que era escolhido do Senhor Então se você Entrou com o Espírito de medo Achando que você Era uma derrota Ou derrotado Nessa noite E quiser voltar para casa Com medo e derrotado Pode voltar Porque aqui não é o teu lugar Mas se você entende Que Deus te chamou Para ser guerreiro Vencedora Vencedor Ganhador de alma Multiplicador do reino Receba a unção Do Espírito de Deus Que desce como fogo Que desce como fogo Vai se enchendo Da força e do poder Do Espírito Santo agora Cheio, cheio, cheio Vai se enchendo Pega, pega pra você A força do leão Do leão da tribo de Judá Receba, receba, receba Receba a presença Do Espírito de Deus Agora pega, pega, pega Eu quero que você receba mais Espírito, Espírito Enche, enche Só quem recebe Começa a sentir Receba, receba Receba, receba Receba, receba Receba a presença Agora vem Que desce de Deus Receba, receba Você Espírito Você, 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 você Que desce como fogo Em som de pentecoste E enche-me Agora é com você E Deus, querido Sai pra vencer Em nome de Jesus Amém Amém Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal